o vídeo do vídeo eu aprendi com a larissa a irmã do vini a maior ladrona de conteúdo lá nesse vídeo aqui é você nós aprendeu mano eu falava eu falava assim larissa na cozinha Oi Paola o que que você tá falando com a cozinha ela é zica e os dois tá brigando aí ela quase fez eu bater o carro eu acredito em você acredito tem as câmeras ali ela dá para pegar a Paula falou que eu tô maltratando ela tá assim só enforcada ó massa tá não vai não foi dentro do carro não não foi isso é porque ele foi dentro do carro aí não manda mó me chamar com me chamando de braça que eu falei pra ela é ignorante eu falei tipo assim ele quase passou em cima do Pilar tá entendendo aí eu falei assim o pilar um pilar é escola né pilar é isso aí quase bateu assim ó no Pilar aí eu falei nossa quase bateu no Pilar mais um ano aí você que eu vim dirigindo na cola não você falou que foi que você tá dando na minha barriga sua barriga é de bocô essa barriga dela deve tá grave deve tá grave eu acho que não deve tá tá grave o Juan não é o pai o Juan não é o pai tá em dois mil e quarenta já porque tá tá pelo dia seguinte olha que viadinho mano ele foi muito puta agora sua puta ele jogou o cabelo e virou então você volta e fala você não vai embora não hoje ele vai fazer ele vai ali hoje vai não vai se você for sair você vai apanhar o que que você ia falar olha eu me senti falta agora se você vai falar não é o parceiro não da da antiga sério não é 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 não lembrando amanhã noite da pizza não cobrando nada não não ei bebê como que você tá você tá bem não tá dando mais erro tá papazinha tava muito louca ontem e hoje eu tenho a presença de novo então mais um dia que você não me dá mais hoje eu não vou acompanhar não que eu não me dá mais você não aguenta a revoada ai não só as meninas ficam aqui ó eu sou às sete e oito horas da manhã na revoada gente qual que aguenta hoje ó aciona nada e a cabelo a cabelo é nada calma que daqui a pouco me nunca me louco hein tá bem vizinho novo eu tô bem vem vem não não dormiu né hoje eu tô doidinha não tô me enganando e aí suave Lu a mão chegou já tá me sarrando com as ideias nem é novidade Chegou, ele tá me sarrando Qual que é as regras, passa aí pra ele Ah, tem que cortar, mano Ele disse que vai dar Agora só pegar, não vou apertar não Vai, faz assim agora os dois Titanic, vai, Titanic Titanic Só vai controlando aqui, ó Titanic Esse Titanic tá de ferro, hein Tá fudendo, tá fudendo Olha, tô aqui não fica, não Se eu for, segue de novo, Paz Vai, segue de novo Vai, segue de novo Tá duro? Tá, rapaz Apaga, tia, aonde? Ixi Que cheiro agora? Cheiro de paola, mano Vendendo pra caralha Oh Eu não deixava Foi muito, foi muito Foi muito demais Acabei, mas... Nossa, tá dando show Olha, olha Olha, olha, olha Tanta maquiagem que eu coloquei perto dela Deixa eu ver Vou ficar quieta, tá? Olha, corta, corta Mano, só tem o resto de maquiagem Nossa Olha como não achou aqui na praia Não, você é louco Vai, vai oxidar a câmera Vai, vai oxidar a câmera Mano, essa maquiagem é de ontem A gente tirou a maquiagem do meu nariz É de ontem essa maquiagem Sim, eu vou usar hoje ainda Na balada? É Essa maquiagem é boa Não Fala ai, rapaziada Eu não tô, não tá morto velho não dormiu o dia tá também assim cagado né gente dia chufoso dia péssimo não vai não vai não vai não vai outra a gente vai falar só tem um artista não é não é não é Eita, quando a pessoa fala isso, a pessoa não fala, não fala. Eita, tá cantando ele? É pra ele ir logo. Não, por que você vai embora? Não, não, ela quer que você fique, aí tá falando o contrário. A rapazinha falou que ela queria ir na lavanderia. Ixi. Ela quer dar uma lavada na roupa, no tanque. Quer dar, quer, usar o tanque. E assim ó, dar uma pegada no tanque. E aí irmão, meu carro tá chegando. Eu mando... Tem, tem. É uma máquina. Tanque que não é tanque. Você vai ter que levar ela lá, não. Vamos lá? Lá, lava a roupa. Tô fazendo móis, queima aqui. O que? Oxe, eu tenho carta, filho. Tem carta, só pra comprar a Vini, tem carta também. E ele fez aula. Vai entrar de Vasconcelos, todo mundo comprou lá. Vini? Não, você deixa a raiva e o seu... O Vini distrai o carro por mês. Toda vez que ele vem aqui, o carro tá na oficina. Tinha uma vez, entendeu? Oxe, ele deixou o carro três dias parado. Vamos lá. Vamos lá. É melhor falar com ela. A gente ficou três dias com o carro do Vini parado desde casa. Sem funcionar. Tem que chamar o mecânico do Minho. O que? Aquele carro velho. Aham. Melhor eu ir dirigindo do que uma certa pessoa. O Juan tava apontando pra você e falou melhor dirigir ela do que ele. Um abração forte. Quase derrubou o trabalho do shopping. Bateu no carro. Bateu? Bateu sim. Deu uma gostadinha de leve. Beijou? Beijou? Igual a Paola faz. É uma felicidade. O carro fez igual a Paola faz. Como que o carro tava? O carro fez assim. Como que o carro tava? Devagarzinho. Foi encostando. Ele veio de Paulinha aqui assim, ó. Ele encostava no carro de proposta ali. Beijei. Beijei. Mano. Então, mas e aí? Mano. Ele tá te tratando mal ou você vai parar de tratá-la mal? Para. Ela que fica me tirando aí, ó. Mano, ele tá... Nossa. De verdade. Eu vou falar com ele. Ele... É amor, ódio, obsessão. E você? Obsessão. E você, o loirinho? Ah. E você? Vai lá, vai lá. E você, o loirinho? Não. Vai lá. Nossa. É que você, o loirinho? Não tem? Não, não tem nada, pô. Não tem nada. Eu gosto de incomodar ele mesmo. Uhum. Aham. Aham. Pegando no ar. Pegando. Ele tava pegando no ar. Ele tava pegando no ar. Ele. Ele. Para quem forca? Olha aí. Quem forca sou eu. A lentidade data. Aham. Será que vem, tá com a mão, tá com a mão, meu vídeo? Após já disse que foi o vídeo certo. Espero que vocês tenham gostado. Vou levar o Fiuterra aqui. Cheiro de zeneu queimado. Aburado ou furado. O Sinome foi torrado. Eu, cheiro de zeneu queimado.